Agora, entender, eu queria que você falasse um pouco sobre franquia. Como é que está o mercado? Como é que está o mercado pós-pandemia? O que é ser uma franqueada? Porque muita gente me procura, João, eu vou franquear esse negócio. Mas, claro, você já falou muito sobre franquia, todo mundo se segue, entende um pouco de alguma forma, mas dá um overview geral como é que está esse negócio de franquia no Brasil. Bom, franquia é um mercado que vem crescendo muito desde que começamos a medir esse mercado, desde que a Associação Brasileira de Franchise foi fundada. Eu, aliás, fui eu que redigi a ata de fundação, o primeiro estatuto, redigi isso à mão, então eu estou lá desde o início. E a gente começou a medir quantos franqueadores tinham, coisa e tal. Então, a primeira feira de franquia que a gente fez, em 1988, tinha 16 expositores, a última agora tinha 600. Então, esse mercado cresceu de uma forma brutal e vem crescendo todos os anos em número de empresas franqueadoras, em número de unidades franqueadas, em faturamento e tudo mais. Porém, evidentemente, nesta pandemia, o varejo físico inteiro tomou uma pancada do tamanho do mundo. O Furla, o nosso amigo Rafael Furlanetti, da XP, é que diz que a gente vinha andando na rua, caiu uma bigorna na cabeça da gente. Era essa a imagem que ele fazia no começo da pandemia. Ficou todo mundo atordoado, os shoppings fecharam, muitas franquias estão dentro de shoppings, as lojas de rua foram fechadas. Então, assim, nós tivemos situações tenebrosas, de repente uma rede de mil lojas está com as mil lojas fechadas. Então, primeiro foi uma pancada, agora houve, da parte dos franqueadores, ou pelo menos de muitos franqueadores, uma reação das mais ágeis que eu já vi na minha vida. Você pega empresas que, tem uma empresa específica, não vou citar a marca, coisa e tal, mas do ramo de chocolates, que tem aí perto de mil lojas funcionando, e que três semanas antes da Páscoa, viu as mil lojas fecharem, e ficarem fechadas sem perspectiva de reabertura. Lembrando que Páscoa, para uma empresa de chocolate... Já está pronto o chocolate... Não, o chocolate está pronto desde janeiro. E o seguinte, e representa entre 30% e 35% do faturamento, e uns 40% do resultado, a Páscoa. A Páscoa sozinha, aquelas duas, três semanas de venda ali, representam 30%, 35% do faturamento, e 40% do resultado do ano. E, de repente, as mil lojas fechadas, era o único canal dessa marca, essa marca não tinha e-commerce, essa marca não vendia de nenhum outro jeito. Em dez dias, eles puseram e-commerce no ar, fizeram campanhas no Instagram, passaram a vender por WhatsApp, pelo Diabo A4, eles conseguiram vender 95% do estoque. Então, a reação foi extremamente ágil. E o que está acontecendo... E isso mexeu profundamente na estrutura dessa empresa? Mexeu em tudo. Não só da empresa, como dos franqueados. Porque o lojista, o varejista, de forma geral, não só o franqueado... Mas ele envolveu os franqueados nesse negócio. Sim, não, teve que... Eles tinham um papel... E alguns resistiam. O cara dizia, eu não estou vendendo nada, você precisa me ajudar a vender. Tá bom, eu tenho aqui uma solução. Mas não foi assim, eu não entrei nesse negócio para vender online. Então, você ainda tem resistência, tem que lidar com isso, né? Então... Mas uma coisa interessante é que eu vejo os varejistas de loja física sempre se viram e se comportaram, como se fossem... Deixa eu fazer um paralelo... Uma aranha, sabe? Que constrói a sua teia, a loja, né? A loja é uma teia. E fica esperando que os insetinhos vão bater ali para eles comerem, né? Então, é assim, a loja está lá aberta, o cara abria a loja no shopping, pagava uma grana de luva e de aluguel. E aí ficava esperando que o cara que está passando no corredor entrasse, fazia uma... O máximo que ele fazia era um... Botava um melzinho para a dele entrar. É, pô, assim... E punha. Era aquilo ali, né? Uma aranha esperando os insetos baterem na teia. Olha, essa pandemia mudou isso, João. Essa pandemia mudou. Agora, o lojista tem que se ver como um leão, um leopardo, uma onça, um tigre. Tem que sair para caçar, cara. Tem que sair para caçar. Se aparecer alguém entrando na toca, ótimo, maravilha. Mas não pode depender disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.